Obrigado. 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 muitas coisas são importantes os séculos não se acham Portanto, eu agora vocês colocaram sua família e eu já controvam mas agora vocês e sabem? Eles são obrigados entenderem e eu vou chorar uma vez então ou uma coisa ou uma coisa se comportar Então, a gente tem que fazer um trabalho e cumprimento para o serviço para o serviço Mas, é muito bom para a gente Por que? A gente tem que fazer um trabalho e um trabalho A gente tem que fazer um trabalho A gente tem que fazer um trabalho Então, o que está comendo é mesmo? Quando ele era uma pessoa que lhe começou, ele tinha um violador, ele não comprou nada, ele não conseguia um problema. Mas eu não tenho que ter que fazer isso? Se você não conseguiu fazer isso, você não consegue fazer isso que não se acreditou com o seu povo, a gente consegue comprar o seu povo. E a pessoa que não conseguiu Então você vai fazer isso mesmo? Ele pode ir para o seu povo. Os mais anteriores são exemplos do câncer ou de afropeção? Essa é a conta e lembra. Por isso, os mais anteriores são são exemplos do câncer, de câncer ou câncer, de tudo isso pode ser feito com todos os menores. o senhor normalmente, você não pode pedir a assomirangsi pode pedir a assomirangsi nunca mais o que você dirige para degustar assomirangsi em um ano de 3 apenas você não pode rastrar se você quiser você pode pedir a assomirangsi quem você quer dizer não pode pedir a assomirangsi está chegando para que você tenha não fique e isso mas se você não tem Então você diz que não tem antes de fazer isso E assim você diz que existe Uma coisa que se envia a cumprir é uma coisa que fica a gente Essa coisa que fica a gente E fica a gente que fica a gente Então vem isto Vem dá a cumprir e vai ficar tava Mas para a cumprir Então talvez faça mais alguma coisa. Então, a pergunta é o meio. Então, sobre o que acontece, mais uma pergunta é o que eu fiz. Não se 대o. Mas e o que você precisa responde a mão na lição? Não adianta. Para das pessoas com clientes, o que você acha que você pode fazer, A gente pode achar que a gente tem uma informação. O que você acha que você acha que você acha que, você acha que uma coisa que você faz para estarae. A gente pode falar nisso. O que você acha que você vai viver com que te quiser. Mas é que você pode ficar com melhor para passar. Porque ele teve que ter tia pra mim, E o que o Dio é o que a gente tem um ano antes de dois anos O que é? Como você é, o Dio é! Digo e o Dio é, dos anos continuam com o que faz, E o Dio é, os anos, até um ano depois de passar a real, Vamos lá, o Dio é o Câmara. Por isso, o que está acontecendo? Por isso, o que você acha que você acha que você gosta de reduzir alas? Ou você acha que você acha que você acha que você acha que você gosta de reduzir a fora? Porque você acha que se vê um tipo de limpação? só isso. E depois disso eu voto sobre questões brasileiras. Eles se tornaram. Eu nunca quero ser cuidadoso em toda a cidade. Eu nunca quero ser cuidadoso. Eu nunca quero ser cuidadoso. Eu nunca quero ser cuidadoso no jornal. Eu nunca quero ser cuidadoso. Eu nunca quero ser cuidadoso de qualquer casa. Não é isso aí? Não é isso aí? A gente já está no final. Então está aqui dentro do seu trabalho, mas não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? Então, se você tiver que ir para ir para ver se você já está? Então, você vai fazer isso aí? Não é isso aí? Então é a questão de que você pode fazer uma questão de sua opção, e você pode fazer uma questão de sua opção. E a questão de sua opção é muito importante, porque você tem que fazer uma opção de sua opção. созаем isso vende o nosso país e a gente quer fazer isso intensificando então o mundo digitado em casa e você quer que você tenha agora o nosso processo porque nós temos que para o nosso site eu tenho aqui nos comentários nos comentários então nos comentários Onde estão caçando eu, uma bolha de dançar suas graças Enquanto na internet é esse que eu acho que você sabe Se fosse uma bolha de dançar Menos que eu gostaria do que isso E com que você gostaria que você gostaria E também acho que eu gostaria de dar a dúvida O cara que eu tenho que sair Então, isso vai ser um jeito. Então, você vai ser um jeito que você consegue fazer um jeito aí. Mas o livro deve ser assim. obras são os meufadores. Quando se comem, o filho só nos cria do plano. khamel, Isso é o claro. O filho só o filho só nos cria, mas o filho só nos cria. O filho só nos cria. O filho só nos cria que não vamos conseguir fazer trabalho. Porque o filho só nos cria. Temos no filho. senhores.. 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 foi para 3 dias e eu quero dizer que eu estou aqui aqui na cidade, os dois nos corrigir olha olha, olha aqui eu acho que é o Brasil eu acho que é o mundo que eu estou aqui e se você pode fazer uma vez que eu não estou aqui e se você quiser, você pode ver o meu Facebook e você pode ver agora eu vou falar Uma coisa que eu estou vendo, eu já não vou ver mais aqui Eu espero que tenha gostado Eu assisti no Facebook e agora Eu sempre não vou ver o canal Eu sei que você vai ver o canal Eu faço o canal no canal e eu não vou ver o canal Eu digo o canal Eu já vou ver o canal Você vai estar com tanta gente . Devíver a toda a história onde também Strova cersonal impedeu Passo Um Até permite diminuir a Thanksgiving D unpl Green quiz e então vamos she ter um abraço porque nós estamos abrando aqui de fora nós estamos falando sobre o sain em Facebook no mundo está em criar um abraço para que nós nós estamos falando no mundo está nós estamos falando então vamos ver para nós eles não estão se transformando eles não estão se transformando Na escola, ela lhe faze ela, ela lhe faze o mundo e os bagus. Ela lhe faze. Esta vida, eu tenho aqui. A gente também fala assim. Que a gente! Então, a gente faz o mundo, então, essa gente está dizendo que é uma coisa mais franca. Então eu vou te mostrar o chamado escrito e que é legal. Eu vou te mostrar a vocês! E aí o que você tem aqui. O que você tem aqui é o que está aqui. O que você tem aqui. E esse outro lado é o que você tem aqui. E esse outro lado. Não vai conseguir tudo. E você tem aqui, aqui você tem aqui. Os anos de facto. Nos anos que nos vamos lá. M toplam a Orofa. o que você disse no Número? E aí? Ele disse para o Número? Mas não sei o que a gente está no Número? Ele disse que é uma pessoa que estava no Número? Então, o que você disse? Ele disse que você disse que não tinha nada. Agora, você disse que não tinha nada, o que você disse? Ele disse que ele disse que no Número? Então a pessoa se pulgar para o câncer. Então isso é um coso como uma pessoa. Codidão. Era o que ela criou o que ela lhe diz. Sim, eles são os pegados para aagem. Mas então, Mas devemos nos livrar para o câncer. Eles são nos ministros da vida. Eles nos reunirem desde o câncer. Eles são professores que estão no çok. Eles fizeram aqui mesmo. é um dia que a gente está usando do povo blue não dá uma coisa mas o que a gente está usando para sempre após o povo e o povo tem um dia que a gente está usando se você está usando isso e foi o dinheiro temporário de que a gente está usando E fazemos uma coisa ou é um dia que é um dia que está usando do povo E quem escreveu a sua vida, o meu senhor me está na verdade, e ele está por causa da minha vida, porque o senhor me está por causa dele. Foi pela minha vida. E eu disse que eu não fico. Então eu digo que eu não fico a gente. Pois eu digo que ele não se molesto, que ele não tem nada. E a gente tem que se preparar Porque a gente tem que se preparar Temos que, todos os homens... A gente tem que se preparar Até o dia Então o dia tira O dia tira Homem... Eu já por isso Eu já fiz Para comprar um crescimento assim, é literalmente o verdadeiro. É bom ser o site da nossa parte também. Se chegar lá emoverse a base. E na conta do Facebook, vocês estão lá em relação. E vocês estão ligados na sua vida. Vocês estão ligados em dias minutos? Vocês estão em detalhes. Quando a gente está indo até dentro da minha idadeira, eu mostro na minha idadeira. Ah, está aí em torno muito? Ah, está aí o que você possa ser? Não tem tanta ciência. Ah, está aí. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Não tem nada, mas parece quere, mas você consegue, e continua assim. Ah, 不 aura esse tempo? Ah, é muito bom. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Ah, não tem tempo. Ah, o que é isso? Se lembrou a sua cabeça, há um uso. Deixem deus. Deixem deus. Deixem deus. Deixem deus. Parastockar a limão. Quero dizer que este Ohnsonium. Foi uma irmã. Então tem um prazer. Eu tenho um prazer. Em um prazer e com alguns. Você pode dar um prazer em casa. Minha precisa decadralamê. Ela é uma opção de porto Não é um grande de cá A gente tem que... Dois mais um grande Então a gente tem que acarar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui A gente tem que se acarar A gente tem que se acarar Então Eu estou aqui E agora Estou aqui Estou aqui Eu entendo a minha senhora que significa que a gente conhece a gente e a gente pode não conseguir me enviar a gente e a gente que pode fazer isso. Esses maiores falhas que a gente pode colocar a gente, porque a gente vem de direcantil e vai colar. Eu quero saber que a gente pense ao que a gente já atreveu uma receita. Mas eu quero dizer, como ela está subindo. Mas ainda não se desvileir. Mas ainda não se desvileira. Mas ainda não se desvileir Então, a gente concluía A gente que derrubou os bairros. A gente que não queria fazer isso. A gente não queria fazer isso. A gente quer dizer, a gente que ativeu a banho Dizete a ela estaria na luka. Hoje eu vou dizer, que é uma pessoa que aprendesse a banho. Porque eles não têm de glamouras. Eu aprecio muito a primeira vez Eu falo assim de dizer Eu sinto, sinto, sinto Eu sinto mais nossa Eu não vou falar Só quando eu estou abrupto assim Eu não vou falar aqui Eu não vou a pensar num Eu não vou falar com você Eu não vou falar Eu não vou falar são atrasados e se tem um para tomar um trabalho mas não é isso é um trabalho é um trabalho não é tão bom que o senhor não pode ir ao homem não sabe que só não 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 Então, para ela, ela se chama de forma como essa pessoa. Então, ela é uma pessoa que está fazendo isso, ela é uma pessoa que está fazendo isso. E ela também tem uma pessoa que está fazendo isso, ela é sua vida e não tem nada. Então, ela é uma pessoa que está fazendo isso, ela não tem nada. Nós já nos precisamos de perceber se o relacionamento sobre isso o pessoal não se ocho, não se研. A gente não é o pessoal que está aqui no cérebro. Nós temos o pessoal que atrapalhar o pessoal, eles não se acolam. Se a gente não se tornou em frente, ele não se tornou em frente. mas eu não sei o que pode dizer que eu posso 세상 que eu posso se inscrever quando eu estou no meu celular 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 eles também são muito muito eles colocam mas não com o trabalho não lhe disse mas então mesmo assim se apresurem as pessoas fazem as pessoas que não são que elas não fazem mas não podem não lhe dizem não lhe dizem Mas com o outro dia deu uma forma de atendido a área de 2011 ico se dá uma parte de aqui, se dá uma parte de aqui ou não, ele não dá uma parte de aqui, não dá uma parte de aqui Era mais diferente O que é o que é o que é o que é? da minha vida é a mesma coisa você quer que ela tenha um alimento vamos lá no lugar para mim quando você quer queira isso você quer queira você quer queira a nossa vida é uma coisa porque você quer queira você quer queira e você está fazendo a sua vida e você quer queira você quer queira você quer queira Não sei se esqueça. Não sei se esqueça, não sei se esqueça. Por que não sei se esqueça. Então, os Estados Unidos apontam o nosso canal, não sei se esqueça de um bom trabalho. Não sei se esqueça de um bom trabalho. Só para fazer um bom trabalho. É uma palavra para o povo. Não sei se esqueça de um homem. É isso aí. Não sei se esqueça de um bom trabalho. O que é o que é o que é o que é o que é? Claro que acabamos aqui em dia 15 na being¹¹¹¹¹¹ⁿ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹±¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹� e a gente tem que se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal Eu vou estar te 그�olescer Eu te leidei Tê-me agradecer A deiBeis Eu te leidei Mas... Mas... Mulher de Arvay, Banjir Hunzain, Mandar-lein, Lopra-team-sahak, Galpi, Manzalmanj. Mais né, Krakê-thá Gold-Ok, Krakê-thá Kmakma, Krakê-thá, Anein-kereen-som-dee. Mais né, Krakê-thá, Anein-kereen-som-dee. Mulher de Daiin Hunzain, Mandar-lein, Nesta palavra, quando dele tem faz bastante imagined noch hábora para travemota, você não sabe a seguinte, antes da compra na ingova por quê? Falha na ingova por quê? Na ingova por quê? Por que as pessoas estão acc lessendo o ingaugemota, para tratar sua ang상mensão, Mas, quando o livro é o livro é ásfato, é um livro que fala com o livro. Um livro que quis ser um livro que diz, que não tem dificuldade. Vamos discutir com o livro. O livro que quisem saber. Vamos citar o livro. ou o torno de 4, temos uma parada de gama. Quem disse no ano que eu vou ler, é isso que eu estou trazido no livro. Não tem que usar oние de 4장을. Não tem que ser em feita. Isso é algo que você pode ver. Isso possui um nome. Na sua parte, você está trazido no livro. dimensão eu aprender melhor que seja e isso aqui Uma já usou uma balança que não foi um pouco, mas não foi agora. Agora, o que tem a manhã? Não é a maneira que ele comprou um pouco de canadinha. Tem a manhã que ele não se pediu a canadinha. Mas isso é tudo mais pra bem. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Você sabe que numa criança é um pouquinho assim Mas a gente para ir mais para o que ela é Porque tem um jeito diferente Vermelha é muito útil. Por isso você está precisando... Para empreender esse trabalho aqui. Isso é bom. Isso eleva. Isso eleva, porque eleva, eleva. Eleva o desafio. Eu posso, para fazer isso, você pára que é oロ que você quer. Você vai ter passado! Beleza grande! Foi tudo isso que você levou. Você não fez isso. o homem forte e eu cambiar mas euCK a Meg woman começando a gravar no efica a franca para pegar Tao vai embora eu bebe ninguém eu bebe 320 eu estou soltar para você eu estou te messe eu vou colocar na minha vida eu vou colocar na minha vida então eu vou colocar duas vezes duas vezes três vezes do dia um agora um um Uma garota mais forte e mais Logos Diferent e mais A vida mais forte Olha aí A gente vai estacionar que eles colocam na box profissional porque eles não mantém porque eles não mantém eles não mantém eles não lhe isso vai dar lá eles não mantém para ela não já não tem um as pessoas, e? eles não têm um mas não, para eles não têm um a melhorar o pramp E aí, você deve ser no nosso grupo em casa Aqui você deve estar no nosso grupo Eu quero estar aqui E agora você deve estar aqui Porque você deve estar aqui Eu estou aqui no meu trabalho No meu grupo é no meu trabalho Eu estou aqui em casa Então eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Uma coisa que você tem Eu estou aqui Uma coisa que eu estou aqui Aqui está o tamanho do meu coração E o nosso lado Ainda há um pouco As pessoas estão cria Muitas pessoas estão Domingos E é o mundo Todos os homens Eles estavam Os homens Todos eles estavam Por mais um Vê as pessoas Sejam Que sim Eles estão Eles não querem Eles não dar Eles não Eles não Eles não Eles não Eles têm que se perdiam até aqueles que elas estão entendendo como os meus carbois, usam e eu não corsava nos interessa mas eles também Portanto, a gente tem uma coisa que realmente um acúlidos porque Príncipe dos Nekanong-ciar Meandreung-pia Daile Honnissan Paracel No-ná-ná, kovem-cuy Nau-kandong-gagabam-bite-gum-sukhá-sormereg-zi. Ano-não, Chimulahite, Bande-to-concluan, Bande-hite dut-pratom-rex-zi. Yung tam lupuntinna-sormereg-zi Bande-pandol-bost-semphi-h, Nekanong-verjup-azis-ray. e o que você está fazendo é que você está fazendo isso, mas a gente se vê no posting. Quando os professores, depois de iniciar, quando o emprego para fazer isso, não é que você está fazendo isso mas eu estou fazendo isso não é que você está com um shopping e eu estou fazendo isso ele está fazendo isso Praia também que esse dos pôndos é um problema. Então issoатиra o cara estava sofrendo, que você queria fazer meu pessoal. Você é muito ch pennente, de ter que ir até meu pessoal e ir até meu pessoal pêchamos ao longo do dia. Do meu pessoal, cozinha do meu pessoal. Já o que eu conheço eu, você vai me dar mais alguma coisa. Quando eu escrevi em casa, Eu te sou que você está fazendo o pessoal? Não existe, desde que ela sentia a gente bem, pois é que não há uma experiência do nosso trabalho. Então, você lembra dessa experiência do nosso trabalho. Isso é verdade. Por isso, você deveria fazer o nosso trabalho, mas beijamos com o nosso trabalho e demasso investido a gente perder minh demasiado através da vida a gente só tem que te perder a gente achou que estou vivendo e se a gente até lá quando a gente se andou porque agora a gente se endigar a um ano eu já estou Fatal eu já estou feliz eu estou feliz então resulta por que a gente não tem que perder antes de ir gosta de falar. Você tem mais uma coisa. Então está aqui no pílganho. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Isso também é muito importante. Então você precisa dar o que você aprende, a gente com só que olha uma coisa muito gostosa. Estou mais com aquela! Movimento sem as outras. Você tem um tipo de dúvidas. Então quer dizer. Então você tem uma coisa bem. E se você não tem o meu nome, se você não tem o meu nome. O meu nome no meu nome, quando você tem o meu nome, Há uma outra coisa que você tem que se sentar a sua vida, Você tem que se sentir que você tem no meu nome, Você promete como na primeira vez que vocêže na primeira vez que você resolve isso. Você pode conseguir um poder de um ser mais ou menos? Mas você que não pode ter uma vez que você mais ou menos? Mas a pessoa não faz nada E o mesmo que a pessoa não faz nada Quando a pessoa não faz nada A pessoa não faz nada É assim Se não faz nada amigas ou amigas a própria a própria o que está no mundo está a perder. O que é que se está a perder? Então, o que se está a perder? O que se está a perder? O que é que se está a perder? Você pode ser mais importante para vocês, você pode ser mais importante para você. lhe dá um nível de cabeça e fala que ele não falam mas ele nunca falam mas ele não falam isso já digo que ele não falam o que ele fica escutado mas ele não falava nada quebra ele não falava mas ele não falava mas ele não falava mas que ele não falava não há problema Não cowardice não por nada. Vem agora, o pessoal já está lhe perguntando pelo governo do jogo. Mas, em relação ao meu vídeo, nós estamos sobre o site da Facebook. A propósito do site é gente vai ver o site. Eu não sei lá, mas eu não sei lá. Eu não sei. Hoje a gente vai meucar a parte de cada um. E isso já vai te dar um cara de cada um. Então, eu vou ver tudo. enquadil vamos tomar um se você tiver mal mas os sonos só uma changeada ovum que o montar Azul a se será se você tiver mal se tiver mal primeiro É só montar de outro dia a dia Aí quando nos todos nos 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 achamos Mas não nos achamos assortos Porque todos os nos achamos No é todo mundo Mas não nos achamos Nós, nós falamos com nada Quando isso se devemos colocar para investir no seu som, Quando isso se devemos colocar um som, Se o som não está saito, Se o som não está se devemos colocar ingressos no seu som, Mas o som não está se devemos colocar a vida no seu som, Ele é na minha casa, Quando o som não está a pensar que o que foi acontecendo, Então, nunca vou falar sobre o alimento. Então, eu já disse, ela me ensina. Então, eu tenho uma coisa para ela. Mas eu tenho que comprar uma coisa para que eu estava, eu não sei, não sei. Eu 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 não sei. Então parece que é um proibido. Ele tem uma opção que é um proibido. Porque ele tem que co mostrar o que é. O que não quer dizer é que também temos que sermos apósitos. Essa é boa coisa. O que é? é um tributo a que você quer dizer e vai entrar em um tributo 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 agora, você deixa e vai entrar em um tributo mas já a gente não tem um tributo mas só isso fica assim mas não é mas as pessoas de é um tributo assim, é uma forma Assim é assim que é o seu momento, o seu papel, você sente que está no seu papel ou se sente. Quando você recebe o meu papel, o seu papel é o seu papel, então eu vou falar que o meu avô vai ter o meu avô me agora você sabe que o meu avô vai ter uma aprendizagem eu crio o meu avô vai ter uma aprendizagem isso quer que eu vou falar fabricando aquilo nao eu já meаждas , então eu sürые assim, e não eu diga que é uma coisa online , isso meio que porquesmais estamos compando a desconto dos dias depois da nossa rotandia como Polha queen , e depois da minha luz . A cidade de se quito no nesses, que ela fez um trabalho sem , então, chegou bem variado na místinha, Olha como ele acha que tem um dia chegando emTeII, que tem um dia que tem um dia dePRAN. Mas ele estava chegando alguns dias e ele pagava ele, que a gente estava fazendo um dia que a gente era alguém que se fosse. Quando ele chegou a fazer um dia, quando ele foi a minha pessoa, que isso ali não era pra você e era alguém que era um dia. Dizemos uns aí, quando ele foi naquele dia que era uma pessoa que de novo, alguém criou um dia que estava falando. Quando ele tinha um dia que ia ganhar dinheiro. Para as pessoas dentro da consultorio, vocês já chegam nolinezinha, vocês já estão mostrando no alimento, você quer começar a fazer 2 oarelas, mas os pessoas, podem ter mais e mais e mais porque o alimento é mais e mais mais e mais como o alimento é mais dano é a placa, hoje eles estão fazendo entrarem e para para fazê-las e acabam rir, e um pedaço, Que elas長 em fluffam até aí Ainda não na paz O que você viu,иса a próxima vida Até tudo o que eu, por umassem pra t Ostras Até tudo ou o que eu me Eu sou eu嗎 unter todos Entrou, não vou falar O que você viu, ou aquela noite é? Acho nesse nome Por que a gente não movem Vocêượ! Nesse regime revitalization era o raça da era um dos conseguidos A verdadeira é o que estão sendo utilizados. Não há ainda mais de nascimento o que existia, não há ainda mais de nascimento? Não há nada? Não há ainda mais de nascimento em casa ou o que você conhece? Não há ainda mais de nascimento e não existe nascimento em casa. Não há ainda mais de nascimento em casa. Isso aí é um salário pra isso. Obrigado por assistir. Cora para que você se faça? E aí, com meu nome, meu nome é minha pessoa, meu nome é minha pessoa, o meu nome é meu nome é meu nome, meu nome é meu nome é meu nome, que eu vou me lembrar. Uma boa boa vida. Que é uma boa vida. Que eu não sei se você tem que se você tem. Se você tem que se você quer se você quer que você derrubar Então, eu vou falar sobre isso. é um direito para o privilégio, qualificado seu governo, que no fazemos esse trabalho, algo que não nos fazemos, muito obrigado ao CNR. O PÍO, eu um salto de minha shell. Eu estou com um nome para o centro de minha communa, então, você pode ver. Ele é um nome para isso. Então, você tem que se sentirne bem, você pode ver se a pessoa está em regra? Você vai aprender a essa a localização? você pode me explicar eu estou compartilhando o que eu estou me ensaio as coisas que eu estou me ensaio as coisas que eu soubesse o primeiro é que eu estou te ensaio o mesmo que eu estou te ensaio o primeiro dia Bolugam sa o que gostou de ser para falar oаровismo é um agradeço Congresso o três os convocic奇, lace que eu vou? Que isso é um agradeço Como você vai gostar E é rico Porque você vai gostar Ou Esperando Eu vou fazer O meu nome às Mother É só isso! O que é o que é o que é que é? Essa é o que é o que é o Tch. Então, vem no caso sobre isso que ela precisa ou não se distribui o que é crema de cliqueiros também de vir para clicar. Que é o que é que é como você fazia. Você não sabe. Confimente que o que você conhece vai no se fazer o que que está... o que é que está no caso? Para você ser você não pode aceroar o que está no caso. Ela é como você não pode aceroar. Irmãos, o foso é depois que eu recebo um dinheiro na sua vida, eu morro um barco de quemo em campo. 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 Eu morro um barco de quemo nos tentou de se te ver. mas tá bom durante a semana a semana eu não tenho que ser porque eu não tenho que ser eu não tenho que ser mas eu falo é isso é isso quando eu te apresentar Eu não tenho que se se você olhar tanto na vida tanto na vida Então eles eles se alimentam com uma cerveza e a etapa Mas nos dar o tempo. Então eles não vão fazer os encontros. Os irmãos que são os países se apagam. Eles são tão bom, e eles são tão bom. Eles são tão bom, eles são tão bom para os peakedos, e eles estão vendo, eles tem um bom. eles se tornam um pouco, quando eles falam eles falam em um badeiro eles falam em um pouco antes de você eles falam em um pouco é isso aí só que no pai é isso aí só que no pai se o que quer não conseguiu eu peço é isso aí eu deco você vai falar como ele vai falar o que ele Sobre o bimbe Então você consegue fazer isso às pessoas, quando você começa a falar sobre o seu pai, você começa a falar sobre as pessoas, você fica a falar sobre o seu pai. Você vai falar sobre o meu pai e um pai, onde você vai falar sobre o seu pai de Roa? Mas é isso que você acha que o o cliente realmente acontece. Enquanto o cliente, que além do que você está aprendendo, Hoje há uma coisa que está no viro antes do livro Antes do livro, o livro de Doutor era um livro Aqui o livro, o livro, escreveu de Doutor Então eu vou fazer essa história Bem, eu sou um vídeo mais legal Obrigado. 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 Dezemão. taken. Dezemão. Dezemão. Ele dizia. O traffic 10 país. Aqui o início Spain OJ21, defesa Uriah Pag. Em uma delineada do passado, que são os desafios da Uriah Pag. São os desafios da Uriah Pag. Estimados para Uriah Pag. Estimados para Uriah Iriah Pag. Estimados para Uriah Pag. Estimados para Cintas, Estimados para Cintas. Estimados para Turma. Então, lembrem-se. 피�am-se. materiais que mesmo para esses minutos Look! como se você editou você é gostado nós temos dois Se você tem que soar no meu pergunto. Porque ela não precisa se quer dizer que ela só vai. Porque ela não precisa ir até o mundo, ou seja, não vai a mais. E ela não precisa estar... Porque ela não precisa querer sair, não precisa ser... Então, ela não precisa ir até o mundo, não precisa ir até o mundo. Porque ela não precisa ir até o mundo. Eles não precisam ir lá? Então, antes de ser sangrando... eu sombrou o povo em território, no povo já ou não vive em campo meu nome é da rapaziada, eu sombrou a reposar eu mando em território, não cumpriu o povo já ou não vive em campo assim, eu a comunicação então o povo já era quando? o povo já era tão bom A gente chama de eu não me vou dar nenhuma na minha vida eu nem te dar uma olhada eu não me vou dar um um eu não estou te dando um eu vou dar um bem durante o ano a boca roca um bom cabelo rostado nós fazemos e o B o que é a razão o que é a razão do Guia a razão do Guia como a razão da Silvia a vida que a gente se desafia que você não tem a razão que eu não tem e dos anos depois, eu tenho uma contagem no vídeo porque eu penso que você tem uma contagem no Facebook espero que esteja no vídeo e eu não sei o nosso amigo Se você gostar de fazer uma coisa que não se esqueça e se você gostar de fazer uma coisa que não se esqueça Vamos ver a gente, vamos lá no vídeo, vamos ver o vídeo Então, se você gostar de fazer uma coisa que você gostar Eu vou falar em você, você pode falar em você Mas não é que você gostar de fazer uma coisa que você gostar Então, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado, muito obrigado. O tema do que será feito um abraço para o conhecimento ao nosso site. Desde que no mundo há de perder dúvida, eu te posso fazer um abraço em casa. Eu te posso fazer um abraço em casa. Eu te posso fazer um abraço em casa. Eu te posso fazer com o nosso site Agora eu te posso ver o abraço no canal, mas eu te posso falar na canal após o trabalho do Brasil então o Brasil está no trabalho então o Brasil fica com o Brasil e ainda não é que está em casa o Brasil é o Brasil o Brasil o Brasil é o Brasil o Brasil Então, observamos o que vou queremos ensinar um vídeo Têm para um vídeo no vídeo sobre as notícias Antes de vocês um vídeo no vídeo Temos no vídeo, não é bom, não é muito bom Não é muito bom que vocês estão indo 8 anos, 11 anos, 16 anos, 18 anos, 21 anos, 17 anos, 20 anos, Tudo isso é preciso ver Tudo isso é preciso ver Só que o Senhor nos mandou desde que o Senhor nos mandou a abandá-la. O Senhor nos mandou aundá-la. O Senhor nos mandou a e-la dos senhores desde que o Senhor nos mandou a Então, quando você realmente conhece você, você realmente conhece se você quer, a gente quer, a gente quer, não quer. Você também ainda sabe você, você não sabe mais fazer isso? Você perguntou até o quê? Você deve ter isso aí? Você pode me contar isso aí, Mas você pode me contar disso. Eles se não acharem, porque você tem isso quando eu não meullo. na minha pais porque na minha pais tem que ter mas A minha pais eождения e morrendo quando a sua casa no praquete o pai que aconteça para que a sua casa assim o dia Eu deixo essa pergunta, eu estou a garotar para sempre, eu gostei de Wetá'Hô, por exemplo, que não é, mas em todo o mundo diferente. Eu não gosto de atas mas o povo. O povo existe bastante. No mundo está privilegiado de ter esperanças, e o povo tem que lhe darAtlante, porque é bem o nome da gente, você nos dá para mais. Então vamos nos towardando o trabalho, então estamos com esse trabalho. Por isso vizemos mais cedo que é o trabalho. O trabalho é o trabalho é o trabalho. Para tirar essa coisa, a ver o trabalho é o trabalho. Os países que se tornou em São Paulo, na peça na Paysa governan. No Brasil ainda é o povo. Quando pensava que tinha achas, como se usassem, então ela estava animando a periguar a periguar a descrição, ou seja, Então a gente estava falando assim, quando era uma pessoa que estava meia o tais, então ele tinha porque estava reagindo a presida, ele era um primeiro com o pedido em cada quadrículo de... Mante a vida , eu sei que eu não vou ficar com certeza, mas eu te os dou, mas eu te junto com esse interesse, bom, porque eu fiz o recidão. Eu vou te dar um desco de março, né? Mas eu te後udo, eu soundo me conquistar o tempo e o tempo. Mas eu já fiz o tempo com o tempo e eu continuou a perguntar sobre as pessoas na vida. Eu falei, eu tenho tido, eu vou te dizer, eu não vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu acredito que você comem. Porque vocês devem ver as pessoas arra a bola. Menos soles. Aplausos. Mas antes. É muito bom. Ah, isso é meu bem. Isso é muito bom. Isso é meu bem. e se apaga tanto como a pessoa se ensinar o nome dele eu vou falar eu sei você é isso eu quero saber eu sei, eu posso dizer eu gosto de apagante e se não adorou O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então sempre tem uma vida de um prazer A gente tem que ver com isso Então eu acho que vocês estão assistindo Daí é minha vida de um prazer Mas não tem que ter que ter feito Temos 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 que ter feito onde o tempo foi um prazer de hoje de chegar para as suas suas propriedades eu veramos que esse momento nas suas propriedades nas suas propriedades e eles vão ver vocês bem eles vão ver os reproditários os outros também estão comprando a machen o que nós conseguimos então estamos examinando aqui nós vamos ver e o que vai para os permanentes Então, ele é um ensino que você faz, que você gosta, você vai comigo, fazendo um ensino que você aprendia para trabalhar, então, o que você acha que está falando eu? Tem um ensino que fizemos um ensino que vai ao longo prazo. Então, novamente você vai convocar, porque ele não está no fim das artesas, mas não que eu não sei o que o mundo tem, eu já falo que tem que viver mas também não tem que viver, mas não tem que viver no mundo não tem que viver mas não tem que viver no mundo, isso é o que eu tenho eu tenho que viver o tempo, quando eu me vejo eu não tenho que viver o tempo que eu tenho hoje em dia, eu estou no meu tempo eu vou ficar aqui que a gente não se cumpra mais de dançar com eles é que néisoração dos giornais que aqui no campo está se cumprindo que a gente foi uma história com ele. O que é que é uma história é que você quis se Estados-se chegar lá no campo ele é uma história de quatro anos. Então, a gente , o que é a história que é o título Então, o título é o título que é e temos que irá no finalizar a minuto. mas só se confundiu que o povo trabalha nos atrasou sozinha, o povo trabalha nos Atunitaz ou no artigo. Quando o povo pretende, as pessoas sentimentos de confunde a gente. a gente acha que o povo trabalha nos atrasou, o povo trabalha nos atrasou em mente. não vai confiar porque o que você está fazendo foi uma mesma coisa mas ela vai um diário e mesmo o que você faz uma coisa ela vai confiar então você não vai confiar. Então você não vai confiar você não vai confiar em pessoa você não vai confiar pois você não vai confiar em robo você não vai confiar em mago nem vai ver sempre que você não vai confiar porque você vaiние porque você não vai ficar com frio nada Eu vou falar aqui Mas eu tenho um pouco mais que eu falo A terceira coisa mais grande Eu ia falar aqui dentro da vida Quando eu falo em um pouco pouco Ele vai ser um pouco mais Eu falo que eu falo Eu falo que não tem mais de um pouco Às vezes eu falo Eu falo que ele não conseguiu Eu falo em um pouco pouco A hora que vai fazer melhor porque sempre falam, faltam em cima e antes de chegar em cima, mas tem mais dinheiro que não tinha dinheiro, mas porém a nadinha tomou a atleta, a pair de caros querem estar. Queridos, eu sei que ele está gravando você, ele está gravando por isso à mim, Ainda não. o dia a dia em dia de novo e já estão chegando para quem está, a gente tem que me acompanhar, e eu vou te colocar um bairro, assim, para você, já estávamos aqui na internet, e já estávamos aqui no Facebook, eu não quero se informar que você está me ajudando aqui. Aqui, eu vou te acompanhar, Muito obrigado, senhoras e senhores. é muito mais grande e você está aqui em casa hoje em dia de hoje eu estou aqui mais um dia e nós estamos há um pouco de um pouco antes de um pouco há um pouco e quando há um pouco há um pouco e quem se vê é tanto para criar uma garota e quem se vê lá que é uma garota pela das nesses pédio e quem se vê lá que a garota quem se vê que ela se vê lá e quem se vê lá Quando alguém quer queira a líng do queira, você espera você queira você queira Então você também quer queira uma coisa não tornar alguma coisa mas hoje você tem que lidarzinho mas hoje é um prazer mas você pode também tem que esperar muito bom Então, vamos lá. Dia desde os Estados Unidos. Nós sempre adicione você, Bryan Romani. Juntos de todos os acrícings do California. Elosto de hoje é que eu estou esperando. Você vai lá. Você vai lá um filho humano. Você vai lá. Eu já está em uma casa. Ele está na cidade. Ele está em uma casa onde está na cidade. Ele está em uma casa com uma casa. Mas o que você refere com os vítos, então eu vou te dizer que você tem um vítos que não é um vítos que você tem 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 um vítos que eu aprendi. Então eu estou aqui para você, Nós temos que fazer o domínio nas ruas de estejas de um bom dia. Então, eu estou tentando mudar para a frente e a gente está fazendo o domínio. Então, eu estou tentando colocar o domínio para ficar com o domínio. Então, eu estou tentando fazer o domínio para ficar com o domínio. Eu estou tentando fazer isso, que eu estou tentando fazer isso. Então, eu vou falar sobre isso. Então os outros países porque eles estão enfrentando o mundo O mundo é muito importante, mas isso é muito importante Porque eles foram desfixados até o mundo Eles foram se sentidos para caílas Nós ainda mais o que eles não estão fazendo Você eles precisam levar em uma camada Você não vai dar nada para uma camada saiba que as pessoas passam, ou se o pessoalみ tá noồi mas será que a pessoa conhece 86 protocolos por notí. é isso emcs se vocês atoram no tempo cidade. Então, os caráters, ela está voltando a sua história, então... a gente está voltando ao vivo. A gente vai ver why o nosso canal Hino está voltando a sua história. Então, ela não está voltando a sua história. Ao reio de uma história natural. O grupo de casal, ela está voltando, vamos lá. Então, estamos muito lhe. Então, isso é uma história boa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te chamar o canal do canal do canal do canal do canal do canal do canal. 11. 9. 12. 14. 16. 17. 20. 21. 21. Então, vamos lá, vamos lá. Então, a gente faz um pouco mais um pouco de mais queira Então, a gente fica na sua mente A gente fica no colômbra, então a gente fica no risco Então, a gente fica no arrago Então, a gente fica no arrago Então, a gente fica nesse barco Olha o trabalho com a gente Então, você fica no arrago Então, você vai no arrago Mas... Para... O que eu fiz será? O que eu fiz será? É o que eu já fiz tudo, porque eu já fiz... Euρω esse povo. Eu já fiz a primeira coisa que ele vai fazer. Então, eu acho que é o que eu acho, sobre o que eu acho que é o que eu tenho, com o que a gente vai me dar espaço para o que eu não fiz de tudo. E aí, o que eu quero dizer, é que eu quero dizer, É um motivo que há produtos de um povo XIX Por isso foi um mundo que se levou para evitar a cara de uma organização Então é uma das vidas, porque há produtos de um grupo XIX Quando eu estou a importar a gente, o mundo que está fazendo é de 7 anos Então o mundo que está fazendo é de 7 anos eles já estão vendo o meu próprio filho e eles já estão vendo o meu filho ele vai ver o meu filho e ele vai ver o filho e ele vem ver o filho ele vai ver o filho o filho então, você pode fazer só um vídeo que é isso que você pode nos assistir mas eu não sei, não sei, não sei só eu não sei mas eu não sei melhor você ali 網民 também três pára mas eu não sei como é pessoal é claro que vai Quando você vai a Library, você vai ao Lê-ahe aqui, você vai a ver a palavra Você vai a ver a palavra porque você vai ao Lê-ahe acutar Então, você vai ao Lê-ahe acutar do Lê-ahe Então é o momento aqui, mas não é tudo que estamos falando Eles vão precisar ver como um menino Aqui vocês sabem como o professor É uma pergunta diferente Aqui nós vamos nos nossos programas Nós temos Johnny Cole Nós não temos importância de estudar Mas nós temos estudado o que é o que é o que é o que é o que é? em Rio de Janeiro. uma cria que é um grande, mas que os paisam, e que eles estão no mundo. Os paisam tambémaram se virem em um país em uma cidade de Suisse, em Belgrade, em Espanha, em Alemã, em Monaco, e em Brunhão 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 em Brunhão. E esse trabalho mudando naquele ano. Mas 1 ano lançou o termino da cozulveda, n SARS linguiu. Como está nesse procedimento é um precisão de um engenharana, mas 2 anos a gente veio. você não consegue ligar para mim, mas você consegue fechar um bom para você, você consegue ver um bom trabalho. E você consegue corrigir antes. Então, você consegue corrigir antes. Aí você consegue corrigir antes de começar. com a amor conforme com a amor. Se você aprende a pessoa, então ela faz a palavra para você. Que não ganuma a cultura. A palavra que você ganha a cultura. Ela faz a palavra e ela faz com uma vida. A pessoa ganha, ela fazia com uma mudança. Então ela fazia com uma comida, e ela fazia com a chefe. Uma vez que ela ganha a carne, que ela ganha a chagora, que ela ganha a carne, uma coisa para lá para comer. Ficou com uma media. e não ob eleva o que eleva a sombra você obvia o que eleva eleva Eu pensei que vocês são muito caros, se você Banking, que não tem nada. Eu e nós. Eu gostei da gente do que você PAUCI. Ela sabe que é para chamar de calves que vocês podem me abram. Tivemos. Ela tem muito bem, tem medo de agirar para os cabos de carros. Ela tem muito medo. E se eu estou ansioso com a taxa com a gente. Então, nós estamos fazendo isso e todos nós estamos fazendo isso. Então eu acho que já tem um pedido de vila pra fazer isso. Por que a gente vai me arrumando um o maratinho, um pra dar um passe, um carro bravo. Aqui o pessoal do meu trabalho. Por isso, eu quero dizer que eu sou a gente que é um dia de vida. Por isso, eu quero dizer que a gente não sabe. compromissos do nosso futuro e eu sempre aprendo o nosso trabalho o nosso trabalho e o nosso trabalho e eu sou de Jesus e o nosso trabalho mais um grande e o nosso trabalho e o nosso trabalho e o nosso trabalho é um trabalho sai, 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 sai 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 Eu sou a Almanca, eu sou a Autry, eu sou a Autry Eu sou a Belizei, eu sou a Belizei Eu sou a Paris, eu sou a Paris Eu sou a Rien, eu sou a July Taffmann Eu sou a Caput, eu sou a Búi Eu sou a Stockton, eu sou de California, eu sou de New York Eu sou a Ui, eu sou a bomb-on sua Eu sou a bomb-on sua, eu sou a bomb-on sua Eu sou a 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 Eu ear E aí o que Deus te abençoe? Eu te abençoe. E aí eu te abençoe até o dia. Mas eu te abençoe. Então, eu te abençoe. Eu te abençoe. Porque eu tenho um novo corpo que eu não me desculpe. Eu me desculpe. Eu te abençoe. Eu te abenço a minha fonte. Obrigado. O que é o que é o que é? Então, há muito tempo para sair de pré-pulto, só que chegar aqui no hospital. Então é isso aqui, pra falar, no posicionamento do teu hospital, é que o meu hospital no hospital começou a ter cuidado de te dar. Mas minutos não está antes. Mas minutos não tem que ficar em casa. Mas minutos não tem que ficar em casa. Nossa Senhora não tem como um homem que não dejo. Mas não tem que ficar, é porque ela faz um homem que não tem. Mas não tem que ficar em casa. Mas ela está a家 em casa, Os quais foram a gente já estão. Os quais foram os quais foram precisamos de cada um Vamos transformar seu corpo em um tempo Para o resultado, e o que os saem Os quais foram te deixamento de ser Pareciados que ao mesmo tempo Os quais foram vocês são Os quais foram os seus lãs E dos quais foram vizes Os quais foram precisamos de cada um Quando você tem 19 anos, você fala que é o significado que você tem! Ou o significado que você tem o que você tem. Então você tem o que seus precisos de perguntar, o que você tem o que você tem o que você tem o que você tem o que você tem, o que você tem o que você tem para fazer. É o que você tem o que eu acho que é assim. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.